Elton Mota Silveira, de 19 anos, foi assassinado a tiros. O crime aconteceu na noite desta segunda-feira, aqui no campo do Penarol, que fica no bairro Petrópolis, na zona sul de Manaus. Segundo informações de testemunhas repassadas aos policiais militares da terceira companhia interativa comunitária, o Elton estava aqui no campo assistindo uma partida de futebol ali naquele canto da arquibancada, momento em que o local foi invadido por um criminoso. Esse suspeito chegou em uma moto, estacionou do lado de fora do campo, entrou e assassinou o Elton a tiros e, em seguida, fugiu. Familiares do Elton relataram que ele saiu há pouco tempo da cadeia. Já tem passagem pela polícia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Os familiares dele estiveram no local e ficaram bastante abalados com a notícia da morte do jovem. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal e a motivação deste crime será investigada pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Legenda Adriana Zanotto